Eu acredito que tá tranquilo, viu, Fernanda? Tá tranquilo, então tá bom. Não sei, nós dependemos dessas ferramentas, né? Então, a minha aqui expandiu, mas não tá indo, talvez, alguma coisa que tá interferindo aqui. Então, aqui, vou tentar só mais uma vez, peraí. O pessoal tá respondendo aqui, Ket, no chat, que tá nítido, tá dando pra... Bom, então tá bom. Então, vamos lá. Podemos começar? Fica à vontade. Ela que manda aqui hoje, né, Claudete? Isso, olha com ela. Eu só não tô conseguindo ver o chat, vocês me desculpem. Então, se tiver alguma coisa depois, ao final, se vocês quiserem perguntar, eu fico à disposição. Ó, a gente sempre faz assim mesmo, viu, Fernanda? A Claudete vai ser tua mediadora, né, Claudete? Isso, eu tô aqui acompanhando o chat. Então, tá bom. Então, tá ótimo. Aí, então, vamos iniciar. Bom, pessoal, então, nós vamos conversar hoje um pouquinho, vamos fazer uma troca de um diálogo, uma troca de experiências sobre metodologias ativas e o impacto na formação em saúde, já que a formação é em saúde, aqui em questão, somos profissionais da saúde, atuamos, né, na área da saúde. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto de extrema relevância. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite da professora Claudete para falar sobre esse assunto e prontamente já fui aceitando, né, porque é o que eu vivencio, é a minha experiência como professora, né, na instituição que eu dou aula no curso de medicina, né. Então, para quem não me conhece, eu sou enfermeira de formação, mas nós temos atualmente na nossa instituição, na FASERES, né, na faculdade de séries, nós temos o curso de medicina. E lá eu sou professora, coordeno um dos eixos, que é o Programa de Integração Comunitária, e lá nós trabalhamos, né, desenvolvemos as metodologias ativas. E o PBL, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele é uma metodologia extremamente explorada no curso, é a metodologia matriz, mas através dela nós temos outras metodologias que se desenvolvem. E eu vou trazer um pouquinho essa experiência para vocês e vamos conversar um pouquinho. Às vezes a gente traz esse tema, né, metodologias ativas, e muitas vezes alguém pode ouvir e pensar assim, nossa, mas isso é algo novo, né, não é novo, não. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre metodologias ativas, nós observamos que ela, desde a época de Sócrates, imagina antes de Cristo, né, em torno de 350, 230 anos antes de Cristo, já se falava sobre isso, onde ressaltava o seguinte, levava as pessoas a reconhecer que não sabiam o que pensavam. Isso eu acho extremamente interessante e aguça muito a nossa curiosidade, né. Depois nós passamos pela década de 80, com grandes pensadores na área de psicologia, PIAG, até nós chegarmos na década de 90, quando ganhou força o nosso célebre e grande e saudoso Paulo Freire, que eu sou extremamente apaixonada, desde que eu fui para a educação, o Paulo Freire é uma grande referência para mim, existem outros grandes educadores, mas o Paulo Freire é aquele que eu tenho aqui no meu coração e tem me ensinado muito. Em 21 anos de profissão, 20 anos, né, 21 anos trabalhando na educação, ele me ensina todos os dias um pouquinho. Eu me lembro quando eu me ingressei na minha carreira acadêmica e docente, eu tive uma diretora que ela falava muito do Paulo Freire, e eu ganhei assim, ela foi uma grande influenciadora, e o primeiro livro que eu li dele foi Pedagogia e Pedagogia. Depois acabei trazendo isso para as minhas aulas, e acredito que quem passou por mim foi meu aluno, teve essa influência também. Então, nós temos aí essa grande influência na década de 90, com o nosso grande educador, né, que para a gente é uma honra poder falar dele hoje aqui, que é o Paulo Freire. E existe uma frase muito conhecida dele, né, eu até anotei aqui, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Eu acho isso incrível, quando paramos para refletir, trazer para as nossas práticas, nós observamos o quanto isso é extremamente importante, relevante e indispensável na formação dos nossos estudantes e futuros profissionais, especialmente na área da saúde. Então, o que são metodologias ativas, né? Já que a gente fez essa breve introdução ao assunto, o que são metodologias ativas? Então, vocês estão citando muito o Paulo Freire aqui hoje, tá? Então, de acordo com a Pedagogia do Oprimido, um outro livro do Paulo Freire, que ele retrata que a metodologia, metodologia, metodologias ativas, elas são, né, é uma concepção educativa que estimula processos construtivos de ação, reflexão, ação. Não esqueçam isso, porque vai ser muito importante nós termos isso como referência nesse momento de exposição aqui, em que o estudante tem uma postura ativa, então ele é sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, numa situação prática de experiências. Fernandinha, pois não? Para nós aqui, não está passando os slides, está no primeiro. Ah, não está passando? É. Tá, espera aí, vamos voltar aqui. Espera aí, Cláudio, fazer diferente aqui. Tá. Voltou? É, está no primeiro. Ainda está mantendo só o primeiro slide. Só o primeiro? É, só o primeiro. Está que travou? Ó, para mim aqui está passando certinho. É, aqui não está passando. É, vamos... Ó, para mim aqui está passando. Deixa eu interromper aqui, Cláudio, peraí. Tá. Está aparecendo aquela... Apareceu, sim. Apareceu? E agora? Está dando para ver? Está mais bom. Então tá, vamos seguir em frente, então. Aí você está no segundo, que são metodologias ativas. Isso, exatamente. Tá. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, o que são as metodologias? Nós vimos aí, e nós estávamos, paramos aqui exatamente isso. Olha, quando ele retrata que o estudante, ele é um sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, a partir de experiências. A informação, por que que aquela frase anterior de Paulo Freire, ela retrata muito bem esse conceito? Porque coloca exatamente isso, que ensinar não é transferir simplesmente o quê? O conhecimento. Informação, pode ser que nesse momento aqui, onde nós estamos conversando sobre metodologias ativas, para muitos, o que vai ficar? Uma informação, mas não aprendizado. Porque o aprendizado, a partir dessas experiências, da forma que é apresentado isso, nós procuramos, muitas vezes, nós internalizamos isso. E a partir disso, dessas experiências internalizadas, dessas experiências que nós vivenciamos, isso vai interferir no processo de construção do conhecimento. Daquilo que a gente ensina, então, é aprender a aprender. Existem outras competências e habilidades que são extremamente importantes a isso. Que simplesmente uma transmissão de conhecimento, certamente, não ficaria, né, o processo de aprendizagem. Então, o estudante, ele passa a ser o sujeito ativo do seu processo de aprendizagem, e nós entendemos que, a partir das experiências vivenciadas, de tudo que ele experimentou, e eu acrescento, essa frase já é algo que eu sempre falo, daquilo que faz sentido para ele. Tudo que faz sentido para o estudante, certamente, ele vai aprofundar, ele vai buscar, e ele vai ter o quê? Conhecimento acerca daquilo. Ele vai construir, ele vai participar desse processo de ensino e de aprendizagem. E isso terá um impacto extremamente relevante na sua formação. Então, aqui nós temos, quando nós enxergamos exatamente isso aqui, ensinar exige a convicção de que a mudança, ela é possível. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ensinar, então, nós podemos afirmar hoje aqui, que ensinar, você estudante que está me ouvindo, você professor que também está me ouvindo, e isso serve para mim mesma, que leciono, sou docente, estou na carreira acadêmica. Ensinar, definitivamente, não é transferir conhecimento. Transferir conhecimento, isso até um jornal que a gente abre, no nosso celular, ele vai passar algum tipo de informação. Mas nós sabemos que exige muito mais, uma mudança inerente, né, e que há uma busca, uma busca contínua em diferentes momentos de aprendizagens, em diferentes vivências. Então, é um processo muito particular e peculiar de cada um. E nós precisamos, você que é docente, que está me ouvindo, você precisa entender isso. Nós precisamos, é urgente isso hoje na educação, e principalmente na formação em saúde. Por que utilizar metodologias ativas de ensino, então? Eu acredito que aqui nós estamos conversando um pouquinho, e certamente, né, a ITEC, eu tenho a ITEC, assim, sou fã do trabalho de vocês, acho uma escola extremamente, assim, preocupada com a formação dos seus alunos, e acredito que vocês devam realizar e desenvolver várias metodologias ativas aí, com base, obviamente, nos objetivos de aprendizagem, propostos, através dos seus planos de ensino, né, e aquilo que vocês têm de metas a serem alcançadas na formação. Então, pode ser que vocês já façam muitas coisas aí, e depois nós podemos até conversar um pouquinho no final do que vocês estão desenvolvendo. Então, por que que nós temos que utilizar metodologias ativas, né, no nosso processo de ensino, nas nossas práticas, enquanto docentes, voltadas para a formação do nosso aluno? Isso, gente, é algo que as coisas, o mundo mudou. De acordo com esse cenário que nós estamos vivendo, de pandemia, as coisas não são mais como eram antes, então existe um mundo antes pandemia e pós pandemia. Então, nós sabemos que essas mudanças, elas estão impactando, de uma forma muito importante e significativa, a questão social, política, econômica, religiosa, e sem dúvida alguma, tudo isso está diretamente ligado à educação. Então, eis que surge, com tudo isso que nós estamos vivenciando, um novo paradigma educacional. Então, hoje nós somos muito convidados para falar, hoje mesmo estou aqui com vocês, falando sobre metodologias ativas, e, na verdade, o impacto na formação e na saúde, o impacto nos dias atuais. Então, é tempo da gente explorar cada vez mais, utilizar, e o que aconteceu? Fomos surpreendidos pela pandemia, nós tínhamos aulas totalmente diferentes, né? Muitas vezes, mesmo que eu, de uma instituição que já trabalha metodologias ativas, desde a sua concepção, mas nós sabemos que nós fomos impulsionados a explorar novas ferramentas metodológicas, de uma forma ativa, e o quanto isso favoreceu o nosso trabalho na forma remota. O quanto elas vieram acrescentar de forma extremamente significativa isso e importante, principalmente nessa questão da aprendizagem. Então, diante desse cenário global que nós estamos vivendo, a gente percebe, né, mesmo antes e agora, ainda mais, uma busca, né, voltada para essa questão de inovação, inovação em educação. O que nós estamos fazendo e o que nós aprendemos a fazer, que antes nós não fazíamos, que a pandemia, ela veio nos impulsionar, ela veio nos motivar a sair daquela zona de conforto e procurar novos recursos metodológicos. Eu acho isso extremamente importante, eu acho isso incrível, é algo que nos inquietou, foi necessário, urgente, e foi algo de sobrevivência. Quando nós estamos aqui, duas instituições conversando, nesse momento, né, uma instituição de ensino superior, no curso na área da saúde, formação e medicina, vocês no curso técnico de enfermagem, há, com certeza, nós concordamos em vários pontos. É aquela velha história que ficou, aquela frase que nós ouvimos de forma repetida, nós tivemos que trocar o pneu com o carro andando. E o quanto isso melhorou as nossas práticas pedagógicas, tá? Então, não só diante disso, desse cenário atual que nós estamos vivenciando, que nos leva a um novo paradigma educacional, nós temos aprendizagem do século XXI. Então, nós precisamos sempre olhar para isso, quais competências e habilidades que nós queremos desenvolver no nosso estudante. Então, a gente sabe que aquele profissional, que aquele estudante que passa a adquirir competências e habilidades com uma maior capacidade de resolução de problemas, a habilidade de comunicação, que é extremamente importante, colaboração, nós vamos falar um pouquinho à frente sobre essa questão do cooperativismo, que é extremamente importante, a inovação, criatividade, a comunicação que eu já falei, que é extremamente importante, e desenvolver o pensamento crítico. Quando eu falo lá atrás, que é ação, reflexão e ação, nós estamos desenvolvendo a capacidade crítica, reflexiva, e desenvolvendo todas essas competências e habilidades, pensando também no quê? Na humanização, que nós não podemos perder de vista jamais. Então, nós conseguimos fazer aqui um comparativo, né, do ensino tradicional com um novo paradigma de ensino, onde a metodologia ativa, ela se apresenta para nós, nas nossas práticas. Enquanto eu tenho aqui no ensino tradicional, o professor é o centro do ensino, ensino aprendizagem, desse processo, né, aqui, nesse novo paradigma, o professor e o aluno são o eixo central do processo ensino-aprendizagem. Nós vemos que a escola, na escola, nas escolas, universidades, e instituições de ensino superior como um todo, é um local que, onde ocorre uma transmissão apenas do conhecimento, é, nós entregamos algo que já está pronto para o aluno, e aquilo ele passa, educação bancária, que nós já, e muitos de nós fomos formados. Hoje, nós podemos não formar os nossos estudantes, os nossos alunos, mas fomos formados em algum tempo. Não sei se aqui tem alguém que se formou com metodologias ativas, PBL, ou alguma, ou em algum momento, outras metodologias, né. O indivíduo, nesse novo paradigma, onde a gente tem a contribuição extremamente importante das metodologias, o indivíduo deve ser motivado a aprender. Olha o nosso papel de docente, né, o tanto que nós precisamos. Hoje, a Cláudia, ela está mediando essa apresentação. E nós temos que assumir esse papel de mediadores do processo ensino-aprendizagem. Diferente do anterior, que você entra, ou você vem aqui, abre o seu aplicativo de sala virtual, e você simplesmente vai passando conteúdo. Então, não. Nós assumimos um papel de mediador, facilitador do processo ensino-aprendizagem, e cuidador. Eu acho esse termo maravilhoso. Cuidador do processo ensino-aprendizagem. Assumimos, inclusive, no PBL, um papel de tutores. Então, nós não entregamos nada pronto. Nós incentivamos esse aluno a buscar o seu conhecimento, a aprender fora da sala de aula ou do ambiente virtual. O aprendizado, enquanto no tradicional aprendizado, vai ocorrer de forma linear, no mesmo ritmo, né, o tempo para todos. Então, eu não vou perceber essas diferenças e os ritmos diferentes que os estudantes, eles aprendem. Nós precisamos trazer isso e precisamos entender de uma forma que não aprendemos da mesma forma. O que não tem significância, relevância, aquilo pode ficar secundário. E, às vezes, nós cobramos aquilo como prioritário. E, se ele é prioritário, fica uma indagação. Como estimular, então, esse aluno? Então, nós temos que ter uma avaliação global. Isso é extremamente importante. Reconhecer, gente, eu acho isso fantástico, as singularidades no processo de ensino-aprendizagem. No ensino tradicional, nós percebemos o processo educativo, ele não acompanha a realidade. E, aqui, com as metodologias ativas, nós entendemos que o professor, ele media o aluno e o mundo. Então, para ocorrer intervenção, no mundo, para ocorrer mudança, eu preciso inserir esse estudante para que ele perceba os problemas e a realidade logo regionais, para que ele possa fazer uma situação, um diagnóstico situacional, e ele consiga, então, contribuir, levantando um plano de intervenção e, através disso, realizando, né, essas ações exatamente nesse meio para que ocorra mudanças, para que possamos resolver esses problemas que foram anteriormente evidenciados, através justamente do que? Dessa internação, dessa vivência, dessa experiência com o meio, com o mundo, e isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Quais os benefícios, então, para o estudante, quando a gente olha para isso de uma forma muito aqui, pontuando mais para o estudante e pontuando mais para o professor? Ele consegue desenvolver pensando, considerando aqui, né, gente, que hoje o ensino remoto, ele está atualmente muito fortemente aí nas instituições, nas IES, né, ou mesmo nas instituições de nível técnico, e nós entendemos que o ensino híbrido, ele veio para ficar, é necessário se discutir isso nas instituições de ensino. Então, as metodologias, elas vão promover autonomia, vão desenvolver rapididão na resolutividade de problemas, nós falamos até anteriormente, colaboração, espírito de colaboração, senso crítico, ele passa a ser protagonista do ensino-aprendizagem, desse processo, ele traz confiança para o estudante, lembra que a gente falou da desenvoltura de comunicação? Nas metodologias ativas, nós estimulamos muito isso nos nossos estudantes, aí ele desenvolver essa confiança, porque ele vai ter o maior planejamento, organização, e isso vai dar mais segurança para ele sobre o conteúdo adquirido, o conhecimento adquirido. A aprendizagem, ela passa a ser envolvente, eu estou mais motivada a participar dessa aula, eu estou mais motivada a participar desse projeto, porque há uma influência significativa e há uma importância relevante da minha contribuição para que isso ocorra. Então, isso, ela passa a ser mais instigante para o aluno, mais motivadora, mais envolvente. Nós desenvolvemos a empatia, que é extremamente importante, a responsabilidade e participação. Nós observamos aqui que o professor, ele passa a adotar uma postura de cuidador, orientador, mediador. Então, ele reconhece o momento certo de intervir, estimular a reflexão do aluno, provocar o olhar sobre uma perspectiva mais ampla. Então, você traz isso como formas de, muito bem elaboradas, mas como você consegue estimular isso no seu, no educando. Eu trouxe aqui um compilado que eu achei bem interessante para os professores que estão acompanhando, né, ele vai retratando um passo a passo, né, de como nós temos que, como isso é benéfico, como o uso da, a aplicabilidade dessas metodologias ativas no nosso, na nossa, na nossa práxis pedagógica, o tanto que ela é extremamente importante. Nós investimos, sem dúvida, em formação e autoformação e autoconhecimento. Então, você melhora a sua prática pedagógica. Nós estudamos e experimentamos estratégias de ensino, novas estratégias, né, e isso tudo é guiado pelas metodologias ativas. Trocamos ideias com os nossos pares, os nossos colegas, fazemos oficinas, capacitações, entendemos que sempre há algo novo para nós aprendermos. Aprendemos como processo, resultado, elaboramos detalhadamente o plano de ensino, fazemos plano de aula, que isso vai organizar, vai te dar segurança enquanto docente, isso é extremamente importante, não é porque a instituição pede, mas porque faz parte do nosso trabalho pedagógico. Discutimos o plano, pensamos junto com os alunos em que momento podemos retomar, gente, isso é incrível, você traz ele para construir junto com você esse processo e entendemos que aquele aluno que está realmente envolvido, ele vai contribuir sim. Corresponsabilizamos, se nós envolvemos e ele está junto, existe essa corresponsabilidade no processo, ele compromete-se com a aprendizagem do estudante, porque muitas vezes, até onde nós estamos indo na nossa prática, então fica mais uma pergunta para pensar, para nós refletirmos, isso nós aí, docentes, professores, investir nas relações construtivas com a turma, com os nossos alunos, isso é extremamente saudável, nós sabemos que a parte emocional, ela interfere diretamente em todos os processos, em todos os âmbitos, e o tanto que aqui você se aproxima do seu educando, e ele de você. Orientamos o estudante na realização das atividades, das tarefas, dos projetos, através disso, há essa aproximação, sem dúvida alguma, você consegue orientar melhor. Utilizamos tecnologias que vão avaliar o processo, isso é uma outra questão, nós poderíamos trabalhar aqui depois, em outro momento, só avaliação com base nas tecnologias, hoje nós temos várias formas, gente, eu estou dando prova, hoje nós entendemos que existem várias formas de avaliar, a prova online é uma delas, quando que nós imaginávamos isso, né, antes da pandemia, e hoje se você tem um sistema muito bem qualificado, você consegue sim realizar isso, hoje sim incentiva muito até a prova com consulta e entre pares os alunos também, então é tempo de nós pensarmos em novas ferramentas, novas tecnologias que sejam aí a favor, e avaliamos aprendizagem por processos, né, então você consegue entender desde o começo que você propôs, permeando todo esse processo, se existem momentos que há necessidade de mudanças e como fazê-la, de forma que você atinja, sim, uma qualidade desse processo. A reflexão e a problematização da realidade, eu falei um pouquinho sobre isso, mas só reafirmando, né, quando você problematiza a partir das experiências vivenciadas, com certeza você passa a descobrir e construir novos saberes, e isso é extremamente importante. E há algo que eu acho extremamente vantajoso para as metodologias ativas, quando elas estão inseridas no processo de aprendizagem, o trabalho em equipe, o quanto favorece o trabalho em equipe, não só dos professores, professores e alunos, alunos e alunos, alunos com a direção, alunos com a mantenedora, enfim, há uma relevância e você consegue ver o tanto que isso resulta, né, em autonomia e maturidade, principalmente dos nossos estudantes. De uma forma mais ampla, eu vim aqui para motivá-los, né, e encorajá-los para que nós possamos ter as metodologias ativas inseridas nos nossos meios. Então, ele promove, sem dúvida alguma, conforme já foi falado um pouquinho, do estudante, do aluno e do professor. Ele vai promover de uma forma geral motivação, conhecimento de novas áreas do saber, vai estimular criatividade, principalmente dos nossos alunos e sua também, docente que está me ouvindo, professor que está me ouvindo. Nós saímos daquela zona de conforto e começamos a pensar e pensar em equipe junto com os nossos pares e os alunos, isso vai nos, ele com certeza vai nos ajudar a atingir patamares de excelência. Eu posso garantir isso para vocês. Tenho certeza que muitos aqui concordam, né, com isso que eu estou dizendo. Desenvolva uma capacidade de tomada de decisão, isso é fundamental para o futuro profissional, nós vemos hoje o tanto que isso é extremamente relevante. A capacidade de analisar criticamente, reflexivamente e fazer julgamentos convenientes acerca dos processos. Desenvolve a capacidade de trabalhar em equipe, que nós já falamos, hábitos de compartilhar, a cooperação, a capacidade de argumentar e dialogar, melhorando, sem dúvida, a sua comunicação, percepção de potencial, desenvolve a capacidade de planejar, organizar, desenvolver projetos e desenvolve o senso de justiça, moral e respeito. Veja só quantas vantagens, né, que nós temos através das metodologias ativas. Sobre metodologias, existem muitas. Eu vou compartilhar com a Cláudia um livro extremamente interessante que ele fala das metodologias ativas. Cláudia, por favor, compartilha aí com os seus pares e com também os alunos que se interessarem, eu envio depois para você esse material, mas nós temos em torno, são muitas metodologias. Aqui eu trouxe algumas para vocês, são poucas, né, e depois eu vou no próximo slide compartilhar um pouquinho a nossa experiência na instituição que eu leciono, para trazer um pouquinho de uma forma mais real, né, e mais prática como nós realizamos essas metodologias. Então, nós temos a aprendizagem baseada em problemas, é o famoso PBL, aprendizagem baseada em projetos, entre times, que é o TBL, aprendizagem híbrida, sauna de aula invertida, que é o famoso flipped classroom, estudos de caso, aprendizagem por gamificação. Então, não sei se vocês já utilizam alguma dessas metodologias, mas nós, no curso de medicina da FACERES, lá nós temos o grande, a grande metodologia ativa é a aprendizagem baseada em problemas, nós utilizamos o PBL, e sempre o material, ele vai se iniciar com a abertura, né, do caso com o problema, e o fechamento se dá na semana seguinte, com o material se encerrando com a resolução do problema proposto. Nós temos hoje abertura e fechamento que ocorre a partir de problemas relacionados aos objetivos de aprendizagem. Então, o professor expõe conteúdo por meio de situações da realidade profissional desse futuro médico, criando problemas a serem resolvidos. Os conteúdos, eles são subsídios para que o aluno resolva o problema proposto, né. Uma outra metodologia muito utilizada, aqui eu vou falar um pouquinho do programa de integração comunicatária, que é a disciplina que eu ministro aulas e faço a coordenação desse eixo, nós estamos utilizando muito o Flipped Classroom, a sala de aula invertida. Então, você aprende tanto fora de sala de aula, que é o grande conhecimento, no momento que nós fazemos a discussão acerca do conteúdo, que muitas vezes apresenta-se na forma de casos. Eu, como professora, medio toda essa discussão para que ocorra o fortalecimento do conhecimento adquirido, e o aluno depois, nesse momento, ele pode aprofundar aquilo que, de repente, nós não conseguimos, que ele não conseguiu chegar no momento da mediação. Eu, particularmente, nesse momento que nós estamos em aulas remotas, a disciplina, ela tem sido uma metodologia de extrema relevância, de extrema valia, nesse processo de aprendizagem. Então, você imagina que ele vai ter um conhecimento prévio, ele vai conhecer, adquirir conhecimento fora da sala de aula. Por isso que fala, né, sala invertida, sala de aula invertida. Eu trouxe aqui um pouquinho para a gente apresentar as habilidades, né, a partir da taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom foram vários educadores, especialistas que se reuniram, né, para chegar em objetivos americanos, para chegar em objetivos de aprendizagem. Então, tem essa influência da taxonomia de Bloom. E aqui, só para vocês verem uma comparação, esse slide é mais para vocês verem a relevância de uma aula invertida para uma aula tradicional. Então, aqui, nós entendemos que a compreensão e o conhecimento, né, é algo que a gente são habilidades cognitivas que a gente valoriza muito e olha, vejam aqui o que é feito fora da sala de aula. Nós observamos aqui, né, que de acordo com a aula invertida é o que a gente mais atinge fora da sala de aula. Enquanto que na aula tradicional o que nós vamos conseguir é geralmente em sala. Então, olha o tanto que o aluno, ele deve buscar o seu conhecimento, você o incentiva a junto construir o seu conhecimento. Esse slide aqui, certamente, se a gente faz uma análise mais aprofundada, ela realmente é um grande motivador para inserirmos as metodologias ativas. Voltando um pouquinho sobre o PBL, trazendo um pouquinho mais como funciona, nós devemos, normalmente, né, o tutor, ele deve seguir esses passos junto com o seu grupo de tutoria, os alunos normalmente eles se desenvolvem dessa forma, totalmente diferente de uma sala de aula tradicional, né, onde todos só vão recebendo aquela educação bancária, olha só o tanto que promove a construção coletiva do conhecimento e o tanto que colabora com o trabalho em equipe. Aqui é a mediadora e os alunos. Então, faz, você consegue abrir o problema, você, juntamente com essa discussão, chega nos objetivos de aprendizagem, o aluno deve buscar soluções depois e ele volta, ele se reúne novamente para fazer o fechamento do problema. Só a nível de curiosidade, né, a aprendizagem baseada em problemas, ela foi, ela surgiu na década de 60, numa faculdade de medicina, Mac Master, no Canadá, e ela promove exatamente aquilo que, por isso que é uma metodologia ativa, porque o foco do conhecimento está no aluno, o professor, ele apenas media, né, esse conhecimento. Então, nós conseguimos construir uma prática profissional de forma permanente de conhecimento, incentivando o aluno. E aqui trouxe também como uma forma de trazer para vocês o ensino tradicional e o PBL. Aqui, o que nós temos de mais importante é que no tradicional você ensina para, possivelmente, o aluno aprender, então você, tudo fica condensado, né, e muito focado no professor. Aqui nós levamos o aluno a aprender, aprender, através dessa busca do conhecimento. Nós temos as disciplinas, enquanto que aqui nós temos módulos voltados para os problemas que devem apresentar, estão condizentes com a formação desse aluno. Nós temos aulas expositivas apenas no ensino tradicional, enquanto aqui nós fazemos os grupos tutoriais, essa é uma foto que exemplifica bem isso. No ensino tradicional, na aula tradicional, nós temos o aluno passivo, só recebendo, e aqui o aluno, como nós já falamos anteriormente, ele é o centro das atenções, ele deve exercer esse papel. O que nós trazemos aqui também, deixa eu passar aqui, aqui é para exemplificar com uma maior clareza como nós fazemos a sala de aula invertida, para trazer isso com uma forma de ilustrar melhor para vocês, aqui aquela educação bancária, leitura, apenas explicação do professor com pouco tempo, 50 minutos, 40 minutos, enquanto aqui nós realizamos atividades, exercícios e projetos e estudos em grupo, o que favorece muito todas as discussões que nós fazemos, nós entramos nas salas simultâneas do Zoom e o aluno tem a referência previamente, já vem com o conteúdo, nós entramos para discutir e atingir os objetivos de aprendizagem a partir dessa busca do conhecimento do aluno, mediando, então, o professor e sempre fechando, aquilo que não ficou bem, nós já conseguimos fazer uma avaliação formativa nesse momento, individualizada, onde nós já sugerimos, busquem mais sobre esse objetivo, porque ele não foi plenamente alcançado. Aqui nós temos a pirâmide de aprendizagem, só para vocês observarem um pouquinho essa pirâmide de aprendizagem, que muitos chamam de cone de aprendizagem, de William Glasser, né, ele é um psiquiatra americano, William Glasser, e ele viu através da pirâmide de aprendizagem, ele viu que é uma forma como nós realmente aprendemos, né, isso depois de duas semanas, adultos, eles podem até lembrar de alguma situação que foi uma leitura, algo que ele ouviu, mas nós entendemos que isso é de uma forma muito passiva. Olha só a retenção de uma leitura e de você ouvir algo que te falaram até o momento que você faz o quê? do que você fala para alguém, alguém, você está, você buscou aquele conhecimento, você está falando acerca dele e dos que vão falar é falar e construir algo e criar algo. Então, a gente vê aqui que enquanto 10% dos que escutam e 20% dos que leem têm uma menor retenção, numa forma de receber isso de forma passiva, o conhecimento, o conteúdo, nós vemos aqui uma maior retenção de acordo com a pirâmide na base dela, onde 90% será do que você vai falar para alguém, ensinar alguém e também fazer, criar. Então, nós sabemos que isso tem um impacto muito maior no conhecimento, né, no processo ensino-aprendizagem. Inclusive, essa pirâmide de aprendizagem é muito conhecida, né? e aí nós trouxemos aqui como fazer então, né? Então, o papel do professor, onde fica, alguns de vocês devem pensar, nossa, mas onde fica o meu papel, né? Se o aluno busca tudo fora da sala de aula, o seu papel é justamente preparar ou selecionar um bom conteúdo, professor. Então, você que me ouve aí, você precisa trazer isso, um conteúdo muito bem fundamentado, para que você, para que o aluno, ele possa fazer essa busca antes da sua mediação. O papel do aluno antes da aula é estudar. Então, estudar o material e adquirir conhecimento, né, sobre aquilo, porque vocês podem aprofundar no momento da mediação, no momento que vocês estão discutindo ali. Isso pode ser feito em grupos. Durante a aula, qual é o nosso papel, então, do professor? Nós ajudamos, né, orientamos, norteamos, damos o feedback para os alunos. falei até um pouquinho anteriormente, né, e durante a aula, o aluno desenvolve essas atividades, no sentido de resolver os problemas reais, trazer o que você aprendeu, aluno, para que ali, no momento de discussão, nós consigamos atingir os objetivos, tá? Eu trouxe aqui, pessoal, dois, esse aqui é um e-book muito interessante, para quem quer se interessar aí sobre sala de aula invertida, eu gosto muito dessa metodologia ativa, tenho usado muito na minha disciplina, e também esse outro livro aqui, tá? Esse aqui você consegue baixar gratuitamente, e esse livro aqui é muito bom, e eu também vou mandar um outro material para vocês sobre sala de aula invertida, tá? Eu compartilho o material com a professora Claudete. Nós temos aqui uma outra metodologia muito interessante, que é o arco de Magueres, ou de Charles Magueres, que é um francês, ou o arco, a proposta de Magueres, como vocês queiram melhor falar, tem referências que falam propostas, outras trazem isso como já arco de Magueres direto, a problematização, nós utilizamos muito isso quando estamos no campo prático, quando nós estamos nas unidades de saúde, a gente usa muito o arco de Magueres, totalmente problematização, porque ele começa falando da realidade, ele termina falando da realidade. Existem alguns passos, algumas etapas que nós devemos percorrer, né, pelo arco, para que você consiga atingir o método do arco de Magueres, mas sempre voltado para isso. Começamos na realidade, terminamos na realidade, até que nós consigamos levantar uma intervenção para a resolutividade. Então, nós temos aqui a observação da realidade, que é a primeira etapa, levantamos o problema. Depois, nós estabelecemos os pontos-chave. Eu costumo dizer que na minha disciplina nós chamamos de diagnóstico situacional, onde vamos buscar a teoria para nos dar embasamento para a intervenção. isso é extremamente importante. E, a partir disso, buscamos, levantamos, através de projetos, através de planos terapêuticos, hipóteses, né, de solução que possa, aí, ter uma influência na realidade. E aplicamos isso. Como? Vou dar um exemplo para vocês de como eu trabalho isso na disciplina que eu leciono. O aluno faz uma visita domiciliária um loco quando a gente está nas unidades, que nesse momento nós estamos afastados, né, temporariamente por conta da pandemia, mas quando ele realiza uma visita domiciliária, ele vai levantar todos os problemas, ele vai buscar realizar um plano terapêutico com propostas a partir de estudos, de teorias, embasado. Então, se é um paciente hipertenso, diabético, se é um paciente que tem um problema renal, precisa estudar, teorização, para que através de um plano terapêutico ele consiga depois fazer a intervenção junto ao paciente ou junto à família. E com isso, né, nós sempre esperamos o quê? A mudança do cenário. De alguma forma você resolver problema ou trazer isso como uma demanda para a unidade para que isso promova a resolutividade ou a melhoria das condições de saúde dessa família ou desse indivíduo, tá? Então, eu sou super adepta ao uso dessa metodologia ativa. Nesse momento, nós estamos usando menos, muito mais a sala de aula invertida e outros que eu apresentarei agora em breve para vocês, trazendo sempre um pouquinho como nós realizamos isso. É importante destacar quando nós colocamos dessa busca de solução de problemas, você sempre vai realizar isso através de informações e da capacidade crítica de análise. Então, você está exercendo, incentivando o seu estudante, o seu aluno a pensar de forma crítica. Você está promovendo ação, reflexão, ação. Então, com isso, você consegue fixar maior a aprendizagem, tanto no meio acadêmico, quanto no meio profissional. Sem dúvida alguma, é uma excelente ferramenta para a questão de intervenção, para mudanças de realidades sociais, em que os sujeitos estão inseridos, em que nós inserimos os nossos alunos. Tentem buscar isso daí para a prática de vocês, tá? E aqui, pessoal, para trazer um pouquinho mais do que nós utilizamos, eu trouxe até como imagens, para trazer de uma forma de diálogo para vocês o que nós fazemos, o webfolio, essa imagem destaca o webfolio, que eu sou fã número um, o portfólio, é um instrumento físico de reflexão, aprendizagem e avaliação. Então, nós utilizamos para duas, para dois cenários, tanto para a aprendizagem do aluno, através das reflexões, com base nas referências e situações vivenciadas, tanto a questão da avaliação. Então, na nossa instituição, na disciplina do programa de integração comunitária, ele vale 40% da nota e ele tem essa visão de formação formativa. Tem os critérios que o aluno precisa atingir através de uma análise crítica, através da anexão do projeto, colocando tudo que ele realiza nas atividades, através de quantitativos, mas o grande objetivo dele na aprendizagem é a formação, é a avaliação formativa que ele promove. Hoje, nossa instituição, ela tem isso na intranet, nós utilizamos o nosso webfólio, o professor acessa e o aluno registra tudo nesse campo, né, de informação e nós conseguimos fazer o feedback também, tanto presencialmente, quando nós estávamos em aulas presenciais, individualmente, ou nas nossas salas simultâneas de aulas, realizando feedback individual. Então, o aluno, ele consegue, porque o feedback é extremamente importante, não é devolutiva, o que eu fiz ou deixei de fazer, o que você atingiu ou você ainda não conseguiu, mas que você vai evoluir nesse processo de ensino-aprendizagem para que você consiga atingir. Então, nós norteamos o processo de ensino-aprendizagem e simplesmente não damos somente a devolutiva. Você acertou, você errou, é feedback, feedback é realmente apontar, né, tanto você para o aluno, como ele também tem a capacidade de falar para você as maiores dificuldades ou aquilo que ainda precisa de um maior auxílio ou um maior engajamento por parte dele nesse processo. Uma outra coisa que nós estamos utilizando, eu trouxe essa foto para exemplificar, são as simulações de baixa fidelidade, nós temos tanto a de baixa fidelidade como alta, a alta a gente observa na faculdade que eles utilizam para cenários práticos, como hospitais e unidades onde eles já estão atuando, que é ambulatório, nosso ambulatório que nós temos, e junto, agora, nós temos visto quanto a telemedicina ela está favorecendo as simulações, e nós conseguimos realizar isso de maneira virtual. Nós estamos utilizando ela de baixa fidelidade, trazendo cenários da atenção primária à saúde para as nossas aulas, através de uma simulação, através do OSSE, ou através de uma encenação, e tem surtido resultados extraordinários na aprendizagem dos nossos alunos. Então, fica aí a simulação como algo, né, incentivando vocês que é possível fazermos nesse mundo virtual. Uma outra estratégia que você utiliza juntamente com essas metodologias é o uso do podcast e o uso do Kahoot, como forma de incentivar até, como uma forma de jogo, quem está conseguindo responder mais e acertando mais rapidamente e acertando mais. então a gente usa muito ele em TBL, já usamos isso, que é a aprendizagem baseada em times, né, que nós, você libera ali as perguntas, né, que o aluno precisa, eles vão discutir as respostas, chegar a uma resposta, e depois nós utilizamos o Kahoot para responder, e conseguimos ver qual que é o time que conseguiu um melhor desempenho. Gente, isso estimula e traz um envolvimento gigantesco para os nossos alunos, isso tem um impacto extremamente positivo na formação, e aqui a gente usa mais nossa prática, da nossa disciplina, nós conseguimos associar o Kahoot com o TBL, que nós já utilizamos também. O podcast, que com ele nós tivemos aí o programa Humaniza Faceres, que ele começou em outubro do ano passado, foi totalmente construído através dessa ferramenta de áudio, nós temos um canal, né, no Spotify, e os próprios alunos que criaram o podcast, com base na Política Nacional de Humanização, então é algo que envolve totalmente a construção do conhecimento, e favorece muito o aprendizado. E aí nós temos hoje aplicativos excelentes, o Ancora é um deles, que nos ajuda na produção desses podcasts, e o impacto deles na comunidade externa. Então, nós estamos trabalhando a favor da comunidade, e a instituição, ela tem uma responsabilidade social importante. E aqui, gente, para mostrar para vocês que é possível fazer extensão de forma remota, nós fizemos, esse aqui é um exemplo de outros exemplos que nós utilizamos e temos utilizados nas nossas campanhas de promoção da saúde, fazendo isso de uma forma remota, trabalhando várias promoções da saúde. esse aqui foi de doação de órgãos, nós conseguimos fazer posts, e eles foram publicados em todas as mídias sociais institucionais e também fora delas. Nós temos um alcance gigante, muito mais do que os projetos construídos presencialmente. Então, gente, muita coisa veio para ficar nesse mundo pós-pandemia, e muita coisa veio para nos ajudar, tá? Então, muita coisa mudou nesse sentido. E aí, voltando a falar um pouquinho, né, de tudo isso que eu falei para vocês, mostrei, apresentei a nossa experiência, achei interessantíssimo trazer isso para a reflexão. Adelina Moura, ela diz aqui que nós temos obrigação de tentar todas as possibilidades de aprendizagem com os recursos que temos. Então, nós temos obrigação de fazer isso. então, é possível tentar novas possibilidades. Não deu certo com uma, vocês viram aqui, que no momento eu enfatizei mais no presencial a problematização, o método do arco de Magueres, hoje aqui eu estou trabalhando na forma remota muito o Flipped Classroom e também novas metodologias e estratégias que nos auxiliam. Então, isso, você pode ir, voltar e ver e analisar junto com os seus alunos, junto com a coordenação, junto com a direção, as formas mais convenientes que seja para a sua instituição, para a sua disciplina. E volta novamente nosso querido e saudoso Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Essa frase me faz lembrar com certeza da pirâmide de aprendizagem. No momento que nós colocamos que quando você fala e ensina, você está tendo 90% de retenção do conhecimento. Não sei se isso fica muito claro para vocês, mas para mim eu consigo fazer essa análise, né? E por que que nós devemos mudar, então, né? As metodologias elas são construídas, trabalhadas, implementadas, aplicadas, no sentido que devemos mudar. Muitas vezes algo que ficou muito enraigado, né? Fortemente arraigado pelas instituições que fomos formadas, a maneira como fomos formadas, mas hoje é possível mudar através de você, através de nós. Então, Dalai Lama, ele com tanta sabedoria, ele coloca isso, seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso, sem dúvida, para mim, me causa um impacto muito grande. e aí nós observamos aqui, novamente, Paulo Freire, disse que eu sou apaixonada por ele e sou, gente, porque ele tem uma relevância muito no meu trabalho, enquanto professora, na forma que eu mudo, me aperfeiçoo nesse processo diariamente e o tanto que os meus alunos me ensinam. A educação, ela não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Eu finalizo aqui com essa grande frase desse grande educador, porque eu acho que o que passar daqui nós podemos deixar para um bate-papo, tá bom? E aqui nós temos as referências que eu utilizei, vou compartilhar um material muito interessante através da Caldete com vocês e dizer muito obrigada. Fernandinha? Oi, Cláudio, deixa eu ver aqui. Gente, eu interrompi o compartilhamento, só me sinalizem aí, por favor. Compartilho, encerrou o compartilhamento. Perfeito, então tá bom, porque eu não tava conseguindo. Deixa eu ver aqui. E aí, agora que eu percebi que eu estava com a minha câmera desligada, me perdoem, gente, não sei se eu cliquei aqui sem... A Cláudia tá aí? Tô. Bom dia, mais uma vez. Foi espetacular a sua apresentação. Nós aqui, da unidade da ITEC e todas as unidades sendo para a Sousa, que está utilizando as meteorologias ativas. Inclusive, é a minha proposta do meu projeto de coordenação de curso para 2021, tá? Para a capacitação, né, de professores. A nossa coordenadora pedagógica, a professora Kett, também já tem, juntamente com a professora Valéria, diretora, tem passado, feito capacitações conosco também. Por que, professora Fernanda? É como, hoje, acho que tem algum microfone ativado, dando ruído. Tá, melhorou. Obrigada. Hoje, o mercado de trabalho já espera dos nossos alunos a formação desses profissionais profissionais através dessas metodologias ativas. Então, tem que ter o processo dessa formação com essas metodologias como a resolução de o BPL. Porque quando nós, né, a gente passa toda a técnica, toda a teoria, todo esse aprendizado, mas aí tem as problemáticas que surgem no dia a dia, né? E aí o aluno já tem que ter essa primeira, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como você colocou nas características das metodologias, né? o trabalho em equipe, a positividade, a interação, as ferramentas de comunicação, eu falo muito para os alunos, e com certeza vai preparar, né, esse profissional para o mercado de trabalho. Além dele ingressar, porque ingressar é uma etapa, né, Fernandinha? E aí permanecer já é outra etapa, né? E aí pensando que esse tema, assim, foi de grande relevância, nós temos a grade curricular do Centro Paula Souza, o PTCC, né, que eles vão desenvolver projetos, né, o planejamento do PTCC, e, né, nós temos alunos aqui do terceiro módulo já com o PTCC, né, através da, sendo orientados pela professora Fabiana Paixão, muito obrigada, professora aí, que está participando também, e aí no quarto módulo eles têm o DTCC, que aí já é o desenvolvimento dos projetos, e foi com uma honra imensa que o que a professora Fernanda traz essa noite, ela coloca em prática na unidade de ensino, na FACERES, porque eu pude, foi uma honra, professora Fernanda, eu te agradeço novamente, e está participando como avaliadora o ano passado, na banca, dos trabalhos, dos projetos, do primeiro, do Fórum Projeto Singular Terapêutico da FACERES, e aí trazendo todo esse trabalho que ela desenvolve com os alunos da medicina, que foram trabalhos espetaculares, e aí a gente, com essas metodologias, a gente já pensa, a gente já está desenvolvendo, as professoras aí, também outros componentes curriculares, hoje eu estava até elaborando o relatório, da coordenação pedagógica, e assim, várias professores já enviaram nesse período aí, nesse bimestre, as atividades desenvolvidas através das metodologias ativas, que é um sucesso, o resultado é espetacular. A gente percebe, foi o que eu disse, sou muito fã do trabalho de vocês, vocês estão à frente, e eu acho que é isso mesmo, é uma troca do que nós fazemos, do que dá certo conosco, e sem dúvida alguma, ouvi-la, Cláudio, isso assim, com certeza, reafirma ainda mais a respeito da ETEC, da equipe maravilhosa, principalmente de Moncha Brasília, que eu sei o tanto que vocês são engajados e comprometidos, com a formação de qualidade. Então, a gente consegue ver por uma explanação dessa, o tanto que, e pela sua experiência como avaliadora, que realmente foi um prazer ter você como convidada para avaliar os trabalhos, o tanto que isso impacta, na formação desse estudante, e o tanto que isso vai promover na sua formação profissional é realmente um trabalho totalmente diferenciado. E é o que nós temos hoje, que a gente consegue ver de feedback das instituições que contratam os nossos interesses. Eles falam justamente isso, a capacidade de análise crítica, de trabalhar em equipe, comunicação, esse cooperativismo, essa forma de lidar com os problemas, a realidade, levantar problemas e soluções, isso começa desde a primeira etapa do curso de medicina, no PIC, que nós ensinamos esse estudante precocemente na atenção primária à saúde. Hoje, dessa forma remota, nós estamos trazendo os cenários como situação. Então, gente, é possível fazer um ensino de qualidade de forma virtual. É claro que para muitas situações nós não vamos conseguir estabelecer isso totalmente, mas é aquela mudança, é a promoção de mudanças que vai gerar uma inquietação e vai nos levar para formas e possibilidades. Hoje, a gente encontrou as nossas possibilidades, a instituição como um todo e a disciplina, particularmente, especialmente, a disciplina que eu leciono. Mas, nós entendemos que isso vai muito das características institucionais, dos planos de ensino, dos objetivos de aprendizagem, da cara da instituição e daquilo que ela quer formar. Então, é toda uma equipe pensando junto, mas quando você vê o resultado, sem dúvida alguma, isso nos motiva e sempre mostra que estamos no caminho certo. É verdade, com certeza. Sim, funciona, né? Nós temos um resultado fantástico, nós estamos aqui com os alunos seguindo o módulo, com os alunos do terceiro módulo, porque em março foram interrompidas as aulas presenciais decorrendo da pandemia. E os alunos agora estão no campo de estágio supervisionado. E, assim, o resultado, a gente está na segunda semana, participando de campanha de vacinação, assim, os próprios profissionais da instituição estão falando nossa, que turma ótima, né? Então, realmente, é possível, acontece, né? Eles vão se levar nesse período aí, à distância, e agora estão na prática, colocando tudo que foi ensinado e através, né? O aprendizado através das metodologias ativas. Então, tudo é possível, né? E a cara da instituição, né, Fernandinha? Isso, o compromisso, a qualidade profissional. Nós temos, né? Várias parcerias com as instituições e eu recebo diariamente o feedback. Os alunos foram contratados, ingressaram no mercado de trabalho e permaneceram no mercado de trabalho. Então, olha a nossa responsabilidade, né? E a cada dia é muito importante a questão pedagógica que você trouxe, né? Do professor. A gente está diariamente fazendo reflexões e o aprendizado tem que ser de forma diferente hoje, né? No século XXI e principalmente pós-pandemia, né? Esse período de pandemia aí que a gente está enfrentando. Com certeza, você trouxe muito essa ênfase aí que já está inserido no nosso projeto político-pedagógico da unidade escolar. Olha só, não falei, eu sou fã do trabalho de vocês, vocês são maravilhosos, parabéns a toda equipe, parabéns alunos, professores, coordenadores pedagógicos, direção, enfim, todos estamos de parabéns, como eu sempre falo, é um prazer vir nesse bate-papo com vocês, viu, Klau? Sempre que precisar, eu fico à disposição, eu acho muito bacana, tem muita coisa para a gente compartilhar ainda, trocar experiências, eu acredito muito nisso, eu acho que são experiências que nos fazem crescer, o nosso processo de trabalho, então, ouvi-las é certamente, para mim, muito engrandecedor, saber que vocês estão mesmo à frente na formação, o compromisso na formação, a responsabilidade social, nós sabemos o tanto que isso é extremamente importante nas instituições, nós não podemos perder isso jamais, principalmente nos tempos atuais, nós temos que pensar, sim, nesse novo cenário de aprendizagem, nós temos um novo paradigma educacional, e temos que estar acompanhando todas essas mudanças, e promover a inovação no nosso meio, para os nossos alunos, e vocês, alunos, precisam estar envolvidos nisso aí, a gente tem que envolvê-los, para ter toda a participação, parceria, eu acho isso fantástico. Espectacular, né? Aqui, a equipe, aqui está parabenizando você, excelente apresentação, aula perfeita, a professora Silva também colocou, alguns alunos, parabéns, Cristina Fernanda. Obrigada. Aluno, quer falar alguma coisa, professor? O chat, né? A professora Cat, tem a mãozinha levantada aí. Aí, tem a mãozinha levantada, isso. O Reginaldo está na minha frente. Ah, o Reginaldo, ah, o Reginaldo levantou a mãozinha. Isso. Pode chamar o Reginaldo. Pode perguntar? Pode, Reginaldo. Olha, boa noite para todos. Boa noite. Eu queria perguntar para a Fernanda, se existe, assim, possibilidade, de a gente usar esse método de metodologias para fazer estágio. Entendeu? No sentido de estágio supervisionado? Isso, nessa época de pandemia. Ah, na época de pandemia. Claro, você consegue inserir as metodologias nesse processo de estágio. Olha, uma coisa muito interessante, muito boa a sua pergunta, sabe qual que eu utilizei muito? O portfólio. O portfólio, ele foi um instrumento que veio, sem dúvida alguma, agregar muito conhecimento na época de estágio supervisionado. Eu fui coordenadora do curso de enfermagem da FACERES. Então, a minha experiência foi justamente naquela época do estágio supervisionado, porque vocês voltaram para a campo. Eu entendi, certo? É isso? Do segundo, não, professora Fernanda. É do terceiro. A turma do Idalcio será no próximo semestre. Entendi. É o segundo módulo. Entendi. A minha teoria é para esse momento. É perfeito. Entendi. É importante só para não confundir. Então, nós trazíamos o portfólio como uma forma de aprendizagem a partir da realidade que esse aluno estava inserido. pelo que eu entendi, ele não está, né? Você não está em campo. É isso? Ainda não. Ainda não. De forma remota. Uma dica é trazer simulações, encenações antes de você ir para a prática. Isso vai trazer maior segurança no sentido quando você estiver, que os campos estiverem disponíveis novamente para você se inserir. Coisas, obviamente, que você consiga trabalhar aqui na forma virtual, de forma remota, que é o que nós estamos fazendo, viu, professora Claudete? Como que eu estou fazendo? Como eu estou impossibilitada de fazer visita domiciliária, nós trazemos a simulação. Então, eu trabalho a simulação trazendo, às vezes, o trabalho em equipe, as atribuições da equipe da Estratégia Saúde da Família, como o médico da família as atribuições dele. Então, eu foco no meu objetivo de aprendizagem. Com certeza, quando esse aluno, no próximo semestre, ele puder, ou quando liberarem esse campo, ele vai se sentir muito mais seguro quando ele fizer uma visita compartilhada, porque nós trazemos isso na forma de simulação. Então, para vocês, respondendo, eu acho extremamente importante o webfólio, eu falo web, porque o nosso, ele está digital, mas o portfólio, e a simulação de baixa fidelidade, que vocês conseguem trazer isso usando o próprio aluno como ator. Você usa o aluno como ator dessa simulação. Então, você define os papéis e você promove o papel do ator que nós teríamos numa simulação normal, você usa o próprio aluno para ajudar nesse contexto. Ou o próprio professor também. tem simulações que eu faço o papel da enfermeira da unidade, eu faço o papel da paciente, o meu aluno faz o papel do ACS, do agente comunitário em saúde. Vamos trazer isso para a enfermagem, vamos pensar em uma consulta, num grupo de educação em saúde, lá no estágio. O que você deveria orientar para o seu paciente? Se você está diante de um paciente que está ali num pós-operatório, o que você orientaria? Estou dando um exemplo de pós-operatório, mas tem muitas situações, o paciente hospitalizado teve uma, não sei, tem tantas patologias que a gente pode usar de exemplo. Então, você pode usar orientação, aquilo que você consegue trazer mais próximo da realidade. Quando inserem, você vai estar mais preparado. Sem dúvida alguma, eu te falo isso aí, tá? Que ajuda muito. Obrigado, professora Fernanda. Imagina. A Cat está com a mãozinha levantada. Tem mais alguém aqui? Eu estou mesmo. A Cat está. Fernanda, eu ganhei você de presente hoje. Por quê? Vou te falar. Metodologias ativas é um tema que eu sempre fui apaixonada e faz parte da minha tese de doutorado. E aí, quando você compartilhou os livros, um deles eu até enviei no grupo dos professores, que é com o ensino hípido. E estou usando bastante a Andrea Filatra, não sei se você conhece ela. Ela ministrou um componente para mim no doutorado recentemente. Eu já tinha o livro e conheci ela agora. E também tem um outro virtual, não sei se você já tem, que ele também é gratuito, que é da Lilian Bach. Não tenho. Ele é da Lilian Bach e do Moran. E esse livro, o que é bacana dele? Ele te dá opções, por exemplo, no virtual, no caso do virtual, ele te dá as ferramentas que você já clica e você já cai no estudo de caso, você já cai numa atividade. É super bacana. Então, assim, e você freiriana, minha dissertação do mestrado foi Paulo Freire, formação e prática de professor. Então, eu tinha que te conhecer, Fernanda. Ah, eu tinha que te conhecer, um prazer. E olha, esse aí eu não tenho. Se você... Ah, ele é um e-book também, Graça? É um e-book também. Ah, então, por favor. Gente, eu falo que pra mim, de verdade, esse é o momento que eu mais gosto quando eu sou convidada. É o momento dessa troca, das perguntas, do que eu faço, do que você faz. Olha isso, eu ganhei aqui muito conhecimento hoje. Você me indicando essa obra que com certeza será um grande prazer, né? Eu poder ler, trazer, vai agradecer, sem dúvida. E você, olha, convidadíssima aí futuramente pra gente fazer um encontro de professores da nossa disciplina. Viu, professora Claudete? Eu acho que vai ser incrível e nós podemos fazer isso. Pra mim, vai ser incrível. já vamos combinar isso aí já pro mês que vem. Mês que vem a gente vai fazer um evento na escola e já fica a dica pro pessoal que tá aqui que ainda ia ser surpresa, que a gente vai fazer um evento em comemoração, né? Paulo Freire. Nossa escola comemora todos os anos e a gente vai trazer, né, o pessoal de uma universidade federal que tem grupos de estudos de Paulo Freire. Então, é isso mesmo, é mostrar que a educação não é mais vertical, é horizontal, não somos os detentores do saber, aprendemos o tempo todo e essa rede que a gente vai construindo, né, professora Fernanda, é que vai fazendo, assim, parte da humanização, a aula, ela vai ficando agradável, prazerosa, você aprende que você nem percebeu, né, do novo conhecimento. Então, eu acredito nisso, adorei a palestra, veio muito ao ponto de tudo que eu estudo e acredito, a minha filha chegou aqui perto e falou assim pra mim, você gostou da palestra? Ela tá falando tudo que eu tô fazendo no doutorado, adorei. Nossa, que maravilha, eu fiquei muito feliz, prazer, assim, poder ouvir tudo isso, né, e a gente compartilhar essas experiências e tenho certeza que a sua tese será de extrema relevância pra educação. Eu farei questão quando você defender em poder acessá-la e com certeza usá-la aí nas minhas aulas, viu, será um grande prazer. Depois eu vou pegar o seu contato com a professora Claudete pra te mandar o livro e vou te contar a minha ideia do projeto e quem sabe você não queira fazer você um projeto aí que envolve metodologias ativas e projeto de vida para professor. Maravilhoso! Maravilhoso! Por favor, vamos conversar! colocar a ideia e vamos montar um grupo de estudo com as professoras daqui, as professoras daí e os nossos alunos vão ser convidados também. Obrigada! Nossa, eu super topo, viu? Pode me incluir que eu adoro isso, eu respiro isso, é o que eu falei, gente, isso tá, assim, nas minhas entranhas. Eu amo, eu falo que eu nasci pra dar o que eu mesmo, eu tenho o maior prazer, né, em poder estar com os meus alunos em diferentes cenários de aprendizagem e em saída daquela zona de conforto. A pandemia me trouxe muito isso, eu faço a coordenação de extensão na faculdade e hoje nós estamos fazendo extensão de forma remota, alcançando em torno de 20 mil pessoas ao longo dos projetos, então, olha o tanto que isso é incrível. Quando nós estávamos presencialmente, nós não conseguíamos olhar tudo isso. Então, existe tudo, existe o lado bom, ruim, as adequações, a gente vai conseguindo apanhar, aparar essas e as coisas vão acontecendo. Então, agradeço você, professora Claudete, que dá dado esse presente pra nós, convidando você, professora Valéria, que tanto falou de você, que ela sempre me inspira aí, né, a ser uma professora melhor, humanizada, agradeço em nome de toda a gestão da escola, viu, professora? Seja sempre bem-vinda, volte sempre, vamos fazer mais grupos de estudos, mais eventos de educação, porque educação transforma vidas e faz a grande diferença na vida das pessoas, com certeza, tendo professores como a senhora, que inspira a gente e faz tudo isso de uma maneira tão gostosa. A gente está no caminho certo mesmo. Prazer imenso. Prazer todo o meu, gratidão pelas palavras e faz as suas minhas pra toda essa equipe maravilhosa. Eu falo, falei, fã dessa escola, sou gente, de docentes, olha, gente, incrível, maravilhoso, parabéns, viu? Muito bom. Muito obrigada, professora Ketty, pelas palavras, agradecer também a direção, a todas as professoras. Fernandinha, aí, a cada dia, a Fernanda foi minha orientadora, né, do trabalho de docente de saúde, né, e com aquelas técnicas aos cabos, né, professora Fernanda? Sim. A cada dia, já enfermeira e ser professora. E aí, o dom, ela tem esse dom mesmo de inspirar as pessoas e eu sou apaixonada pela educação e a educação transforma as vidas das pessoas. O aluno, ele, 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 chega no primeiro modo de uma forma, no segundo, aí tem a formação do auxiliar, o terceiro e o quarto com o técnico, ele sai do curso modificado, transformado. Então, eu acredito, né, eu sou apaixonada pela educação, pela enfermagem, já aproveitando o momento, fazendo o convite à professora Fernanda, que nós teremos em maio a semana da enfermagem. Já estou com palestrante e algumas atividades especiais para todos os alunos e professoras. Muito obrigada. Obrigada, Fernandinha, com tudo que você passou, esse excelente, esse brilhante aprendizado aqui. Você sabe, você sabe que, né, eu sou, Cláudia, você é uma querida, eu consegui me aproximar aí da escola através de você. Olha só, quando que nós imaginávamos, né, você, minha aluna lá na POS, maravilhosa, você é uma referência de educação, eu sei disso e todos aí que convivem com você devem saber, pela tua garra, determinação, profissionalismo, pessoa maravilhosa, queridíssima, muito recíprolo com isso, desde a época do curso de educação, né, e uma colega e uma querida, né, que eu tenho no meu coração, colega de profissão, não só na enfermagem, como na área da educação, né, então eu só tenho que agradecer a todos, gente, espero ter contribuído um pouquinho essa noite, porque a gente vê que tem grandes professores já desenvolvendo a escola, ela é uma referência nisso, né, então é mais para a gente compartilhar experiências e trazer, fazer desse momento um momento gostoso, de diálogo, reflexão, troca de experiências, muita gratidão por todos e eu falei, né, da outra vez, que a gente precisa, eu quero conhecê-los, toda a equipe, pessoalmente, pessoalmente, um momento que eu vou, vai ser um prazer para mim conhecer a escola e aí tomar um café. Isso mesmo, já fazer uma apresentação presencialmente no auditório. Com certeza, se eu me chamar que eu vou. Vai chegar o momento, está lá breve, se Deus quiser. Vai sim, temos que, temos que ter, exercer a tolerância, né, a paciência, o domínio próprio diante desse momento. A paciência nesse momento. Exatamente. E eu sempre falo uma coisa aqui, né, a gente sempre fala em casa, não há mal que dure para sempre. Existe um momento de terminar tudo isso e nós estamos nos aproximando, a gente tem que ter fé e esperança. É isso. Senhora Fernanda, aqui no chat, a palestra foi sensacional, você é uma pessoa profissional maravilhosa, muito obrigada pela palestra, o chat aqui. Obrigada, gente. Boa, que bom. E gratidão gratidão, Fernanda. Isso aqui é o encerramento dessa... É isso, meu querido. Gratidão. É isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos aqui em nome da direção escolar, em todo nome, todos os alunos. Muito obrigada, uma boa noite. Agradeço. Boa noite, boa noite a todos. Eu envio para você um material, bom? Bem, combinado. E o certificado também estaria enviando a você. Tá bom, querida. Um grande abraço e fiquem todos aí. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigado.